Música No ano de 2023, no primeiro semestre, cerca de 722 casos de mortes considerados como feminicídios. Isso dá 4 mortes por dia. Ou em outras palavras, a cada 6 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Isso nos primeiros 6 meses de 2023. É por isso que o Pensa Comigo de hoje vai tratar sobre a eliminação da violência contra as mulheres. Porque no mês de novembro, nós temos o Dia Internacional para conscientizar, para lembrar dessa violência contra as mulheres. Mas para comentar o assunto, as mulheres hoje estão aqui, são as protagonistas. Nós temos então a Tenente Viviane Farias, que é integrante da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar do Amazonas. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós temos a doutora Suzana Lacerda, advogada, membro da Comissão Permanente da Mulher Advogada do AAB do Amazonas. Obrigada. E a doutora Lenara Muniz, psicóloga da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas. Bem-vinda. Obrigada. E comigo, professor Davidson Cavalcante, historiador, filósofo, cientista social, para também dar uma contribuição neste assunto. E eu começo já com a Tenente Viviane Farias. Quatro mortes por dia em todo o Brasil. A senhora é da Polícia Militar, faz parte da Ronda Maria da Penha. É tão difícil fazer com que esses números possam diminuir ou até desaparecer? Exatamente. São dados, inclusive, do Anuário de Segurança Pública. Isso demonstra que o Brasil tem feito várias políticas públicas para tratar e enfrentar esse tipo de violência. Mas eu acredito que precisa fazer mais. Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente viu que o Anuário demonstra que a gente diminuiu 20% a situação de mortes de mulheres, incluindo feminicídio. A gente vê uma articulação muito grande do governo do Estado, juntamente com outros órgãos. Mas a gente vê que, de fato, o que vem levar essa mulher a ser vítima de feminicídio são questões muito culturais a respeito do machismo e do patriarcado. Eu acho que é importante tocar nesse assunto. Machismo estrutural e cultural. A mulher, vamos falar do Amazonas. A gente tem dados, inclusive, aqui no interior do Amazonas, que grande parte das meninas casam muito novas, às vezes até menor de idade, por uma questão de emancipação legal. Ou para sair de casa, ou para migrar de cidade, enfim, são vários fatores. E isso tem aumentado também o número de agressões domésticas e que muitas vezes não são denunciadas, ficam em sigilo. Isso também é um dado que é apurado quando vocês estão fazendo a ronda, quando recebe uma denúncia diretamente? Exatamente. Inclusive, é um marco social, a gente chama de marcador social. Qual é a faixa etária da mulher vítima de violência? É a mulher da idade entre 17 a 40 anos, a que mais sofre violência segundo o anuário. São mulheres com baixa escolaridade, são mulheres que, economicamente, é aquela mulher que está em baixa renda. Então, existe aí um marcador que vai nos sinalizar que essas mulheres, nesses marcadores sociais, elas precisam de políticas públicas. O fato do acompanhamento da ronda Maria da Penha, porque aí a gente já entra numa situação específica, de acompanhar mulheres em situação de violência doméstica, aquelas mulheres que fazem um boletim de ocorrência, solicitam medidas protetivas e a gente faz a fiscalização dessas medidas. Então, a gente tem um recorte muito específico desse público específico, mulheres de 17 a 40 anos, que dependem financeiramente do autor e traz à tona o que nós falamos, o marxismo estrutural, o marxismo cultural, a situação do patriarcado. A doutora Lenara Muniz é psicóloga e aí ela citou, a tenente Faria citou machismo, a dependência financeira, a dependência psicológica, como a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa faz, quais são as ações para tentar também ajudar, contribuir para que as mulheres possam sair dessa prisão, dessa masmorra que, muitas vezes, a dependência psicológica, a dependência física, colocam para as suas congêneres. Você veio acrescentar uma coisinha para a doutora responder, dentro da tua pergunta, Atras? A gente está falando de violência, nem sempre a gente está falando de violência física. A gente vem com a ação sexual, violência psicológica, financeira, não é? Hoje temos redes sociais que são meio de intimidação. Como é que chega isso lá com vocês e, no seu caso, como especialista, como é que a senhora acolhe isso e procura direcionar? Porque hoje também existe o medo. O medo da retaliação, o medo da perseguição e o medo até da repressão pública, né? A gente vai já entrar nesse assunto. Mas como é que é o trabalho diário da Procuradoria, que é muito bem feito, diga-se de passagem, é um trabalho que a gente precisa enaltecer, dessas mulheres que chegam vítimas de variados tipos de violência, para vocês atenderem, acolherem e direcionar da melhor forma possível. Antes de eu entrar no assunto, eu só queria voltar um pouco para o que foi falado, para que a gente registre que muitas dessas denúncias são os estupros, os chamados estupros corretivos, que são abusos incestuosos, intrafamiliares e criminosos, que cada vez mais a gente vem denunciando, porque era uma realidade certa cultural aqui do Amazonas e isso a gente vem tentando romper de uma forma muito crítica e severa. Agora, em relação ao trabalho da Procuradoria, a Procuradoria foi instituída, esse ano, a partir de fevereiro, nós iniciamos o nosso trabalho, com o apoio do presidente da Assembleia, Roberto Cidade, a deputada Alessandra Campillo, que é a Procuradora Especial e lá nós somos uma equipe psicossocial e tem o apoio jurídico. Especificamente falando da questão psicológica, toda mulher que chega vítima de violência, ela está visivelmente abalada e mais do que abalada, ela está dentro do ciclo do abuso, que é um ciclo que se constrói não de uma situação específica, mas de um conjunto de coisas ao longo, muitas vezes, da vida dela e hoje a gente já tem exames de neuroimagem que comprovam que uma mulher vítima de violência, seja na infância, seja na vida adulta, ela tem um padrão cerebral, um esquema emocional diferente de outras mulheres e o principal foco hoje nosso é o acolhimento pautado na psicoeducação, porque em muitos momentos quem não se aceita nessa situação é a própria mulher. Ela precisa se perceber numa violência, ela precisa se perceber num ciclo de abuso, tomar conhecimento de ações que ela não precisa passar, frases que são típicas, frases costumeiras, que são as frases abusivas, dos relacionamentos abusivos, que são o início da maioria das situações que chegam ao feminicídio e é dentro disso que a gente tenta entrar. Então a gente parte do princípio de que essa mulher precisa de acolhimento, ela precisa de orientação e ela precisa se conhecer e se perceber. É um papel tanto preventivo, no sentido de melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres que não compreendem quais são esses processos de relacionamento e ficam se sujeitando a relações adoecidas e ao mesmo tempo o trabalho de acolhimento. Lá nós fazemos a própria terapia das mulheres que nos procuram, porque compreendemos que a rede de atenção psicossocial do Estado, ela tem seus recursos muito lotados, então nós fazemos o atendimento e depois quando essas mulheres sobreviventes podem já se garantir de uma forma mais completa, digamos assim, é que a gente coloca ela em outros institutos da rede, em outros dispositivos para que elas possam continuar. Eu ia colocar uma questão, aí a doutora Suzana pode entrar também já. A gente já recebeu muitos profissionais de psicologia no Pensa Comigo, a gente fez um Pensa sobre os 17 anos da Lei Maria da Pena, então a gente trabalhou muito essa temática coletiva, que ela é política, social, econômica, ela envolve uma série de elementos históricos, mas a gente sempre toca numa coisa, é importante o psicólogo falar, nós somos uma nação extremamente ligada a elementos religiosos, principalmente o cristianismo que é muito forte na nossa cultura. E existe uma tese de que muita gente, principalmente que sofre abuso, no caso as mulheres vítimas, tem medo da repressão, seja familiar, intrafamiliar ou sócio, coletiva, familiar em geral, e tem o elemento religioso, né? Porque se cria muitas vezes a ideia de que se a mulher, mesmo sofrendo a violência, deflaga ali uma denúncia ao agressor, aí tem a ideia do perdão, que é um elemento que o cristianismo traz, e da reconciliação familiar, e que muitas vezes parece não ser viável o caminho, mesmo tendo filhos na relação, como a gente tem visto muitas vezes, que apesar de se tentar reconstruir essa família, no sentido de que mantê-la, às vezes a tendência piora. Como é que isso funciona quando chega a esse tipo, porque é muito cultural nosso, e aí entra o jurídico também, porque é um elemento que vai extrapolar nos tribunais futuramente. Eu acrescentaria, David, antes que a doutora responda, um terceiro elemento, a vergonha. A vergonha que ela vai sentir se fizer denúncia, se quiser sair de um relacionamento abusivo, vergonha para ela, Vai ser excluída, né? E para a família, e também para o trabalho, porque muitas deixam de fazer a denúncia, por causa também do trabalho. Isso. E o julgamento. O julgamento que elas vão ter. E a censura, né? São vários fatores, mas talvez o principal para a gente destacar é isso, é ela perceber que ela não é obrigada a passar por essa situação, sobre a perspectiva do amor cristão, que tudo crê, que tudo perdoa. Eu te amo, mas eu não aceito o que você faz comigo. É diferente. É o amor próprio. Entende? Então, veja, sobre a perspectiva de porque eu tenho família, porque eu tenho filho, porque eu não posso me desvincular, eu entendo que você ama ele, mas você tem que entender que você ama uma pessoa doente. E a doença dele hoje está lhe machucando. Então, é nessa orientação, é nesse contato, é nesse acolhimento que a gente tenta resgatar para que ela perceba, para sair do que a gente fala hoje. enquanto ciência, dos padrões de codependência, que é quando eu não olho para mim, é o exemplo clássico do avião. Quando eu estou no avião, se as máscaras de oxigênio caem, eu primeiro preciso colocar o oxigênio em mim, para que depois eu coloque na outra pessoa. Então, a mulher, quando ela está nesse ciclo, ela acha que não, que ela é a bela e que vai salvar a fera. E é um mito, é um mito do amor que tudo transporta. Só que, veja, é uma pessoa adoecida, então, ela precisa primeiro sair, dessa condição, se aceitando. Então, é o que a gente fala lá, infelizmente, você não vai ser a primeira, e infelizmente, você não vai ser a última, mas nós estamos aqui porque nós te entendemos, porque nós sabemos o que você sente, e você não precisa ter medo de dizer para a gente que você ainda ama ele, mesmo ele fazendo isso com você. mas ela entender que o problema não é ela querer amá-lo, o problema é ela não perceber que esse amor que ela coloca como na frente de tudo é o que compromete os pensamentos dela, que passam a ficar distorcidos, porque ela vê tudo sob uma ótica, uma lente nova, é como se ela visse com um óculos colorido e ela enxerga as coisas de uma outra forma, e um padrão emocional que são vínculos de apego inseguro, vínculos de apego de abandono que repetem outros padrões esquemáticos de uma infância conturbada, mulheres que foram vítimas de violência dos seus pais e que hoje se envolvem em situações parecidas, então, assim, ela entender que há um caminho e o primeiro caminho é, não sei o que eu posso fazer, mas eu estou aqui para ouvir vocês, entende? para, junto, conseguir. Doutora Susana Lacerda, a senhora é advogada, a pergunta é bem clara, direta. Punir resolve ou temos outras perspectivas também no caso da violência contra as mulheres? É. Na verdade, essa pergunta nós podemos fazer para a doutora porque é mais para a parte, eu entendo que seja mais para a parte estrutural, a parte de como esse homem é visto na sociedade, né? Por toda a história, a mulher sempre foi vilipendiada, se a gente for pensar, então, esse homem foi criado daquela forma e aquela mulher, ela é acostumada, como a doutora acabou de falar, é muito difícil, a vergonha, tudo que ela já vem passando para ela se expor, para ela chegar até uma delegacia, então, a questão não é só o punir, né? Hoje em dia, nós temos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, que é uma das melhores leis do planeta, em terceiro lugar, só que esse problema é estrutural, é como eu falei, é de gerações em gerações, a mulher foi acostumada a ver sua mãe, suas vós, apanhando, sofrendo, passando por tudo isso, então, hoje em dia, nós estamos vencendo, é uma luta constante, hoje o que está acontecendo aqui é para ser festejado, porque as nossas avós, até mesmo nossas mães, não tiveram a oportunidade de estar passando por isso, hoje em dia, nós temos, tanto na parte da psicologia, quanto na parte do jurídico, quanto na parte mesmo da polícia, nós temos apoio a essas mulheres, elas podem sim conseguir, ela pode conseguir sair de casa, ela pode conseguir um auxílio emergencial, por conta da nossa Lei Maria da Penha, como eu estava te falando, e hoje em dia, está tudo bem mais fácil, mas, é como a doutora estava te explicando, essa mulher, ela precisa primeiro ser curada, assim como esse homem também, na Lei Maria da Penha, uma das medidas, que nós temos, é que o homem também, faça um tratamento, faça um acompanhamento, porque ele também, é uma pessoa doente, a maioria das vezes, a doutora pode te explicar melhor isso, ele também é uma pessoa doente, então ele também precisa de tratamento, e hoje em dia, nós temos a facilidade, nós temos as leis, que podem te dar esse amparo, tanto para o homem, quanto para a mulher, nós vamos agora, com o jornalista da TV Acre, TV Norte Acre, que tem uma pergunta também, para as nossas entrevistadas, Olá a todos, que acompanham o Pensa Comigo, o governo do Acre, inaugurou no dia 21 de novembro, a nova sede, da Secretaria de Estado da Mulher, com o intuito, de reforçar as ações estratégicas, pelo fim da violência, a nova secretaria, conta com sala, para acolhimento psicológico, com espaço infantil, espaço para convivência, e auditório para reuniões, a minha pergunta, para o Pensa Comigo, é se a criação, de novas secretarias, que agreguem ao acolhimento, a mulher, de uma forma geral, com ajuda médica, psicológica, direitos, a proteção do Estado, realmente, influencia, na diminuição, da violência, sofrida, por estas mulheres, que sofrem violência constante, e muitas vezes, são invisíveis, para esses órgãos, que esperam, a procura da mulher, que é vítima, mas não vai a campo, com visitas, aos bairros da periferia, para realizar ações, e através, dessas ações de itinerante, levar o socorro, para as mulheres, que vivem em cárcere privado, em suas próprias casas, oprimidas, pela violência, sofrida, por seus companheiros, e que não tem a oportunidade, de sair, para pedir socorro, em uma, dessas secretarias. Eu acho que tem uma, uma questão aí, que o Efraim coloca, primeiro, a experiência que o Amazonas, pode trazer para o Acre, né, a gente tem um trabalho, pelo menos em tese, um trabalho, muito mais avançado, dentro desse aspecto, inclusive no interior, do estado agora, com a Ronda Maria da Penha, no interior, mas a pergunta dele, traz um questionamento, eu creio, que seja a maior dificuldade, de qualquer governo, de qualquer estrutura pública, a assistir, pessoalmente, cada uma dessas situações, devido ao inchaço demográfico, devido a falta de pessoal, devido a uma série de fatores, mas ele coloca a questão, principalmente, de ter estruturas nos bairros, principalmente, os bairros, mais vulneráveis, o que o Amazonas, pode trazer de lição, pelo menos, na experiência, de cada uma de vocês, que lidam, em setores cruciais, de direito, a procuradoria da mulher, dentro da área da psicologia, a tenente como sendo operacional, da segurança pública, para um estado como o Acre, que parece que ainda está se desenvolvendo, quanto políticas públicas voltadas às mulheres. Então, de fato, é muito importante, que a gente tenha uma rede, de atendimento, enfrentamento à violência, O estado do Amazonas, hoje, dispõe de uma rede consolidada, com diversos órgãos, e instituições, que estão para acolher essa mulher. Então, nós temos delegacias, hoje, em locais geográficos, que essa mulher pode fazer, o seu boleto de ocorrência. A gente dispõe de uma delegacia, aqui na zona norte, dispõe de uma delegacia, na zona mais central, ali na centro-sul, e também na zona sul. Além dessas delegacias, a gente tem o serviço, de apoio emergencial à mulher, o SAPEM, que funciona nas três delegacias. Nós também dispomos de casa-abrigo, para que essa mulher, que se sinta insegura, de retornar para casa, ela fique abrigada, até que o autor seja notificado, das medidas protetivas, e que ele seja retirado dessa casa. Então, a gente dispõe de uma rede, realmente, que funciona. E o funcionamento dessa rede, é crucial, para que essa mulher entenda, que ela não está sozinha, que ela tem o amparo do Estado, que ela tem o amparo desses órgãos, para que ela consiga sair, e encerrar um ciclo de violência. E, nesse sentido, a Procuradoria, ela se insere em dois aspectos. O aspecto que é ativo, no sentido do acolhimento, e do atendimento, mas também a resolução da Procuradoria, ela prevê, e nós, inclusive, já fizemos ações juntas, a melhoria da política pública do Estado. As próprias leis, que a deputada Alessandra Campelo já tem, mas a própria Procuradoria, ela revê, ela revê na sua formação, para melhorar e capacitar, as instituições, que trabalham dentro da política da mulher. Então, veja, hoje a Procuradoria, já fez a capacitação, para mais de 2.500 policiais, do Estado do Amazonas. Policiais militares, e também fizemos para as polícias civis. Por quê? Não basta apenas ter os serviços, é preciso estruturar os serviços de forma adequada, com protocolos, com o conhecimento do que, de fato, vai ser feito no serviço. E, além disso, a gente sabe que os serviços, eles vão inflando. Então, a gente precisa gerir, no sentido de gestão mesmo, e esse também é o papel da Procuradoria, ser suporte para essas instituições, que, por algum processo, precisam de ajuda, ou de amparo, seja na execução das atividades em si. E cabe esclarecer também, que todas essas medidas, elas só foram iniciadas, através da Lei Maria da Penha, lá em 2006. Então, essa lei, ela veio para dar uma mudança geral no Brasil. E nós estamos aqui, o nosso Estado, é um dos Estados que estão mais preparados, para lutar contra essa violência contra a mulher. Você percebeu, então, que o assunto hoje é bastante interessante, porque tem muita novidade. Além dessas novidades, nós também temos bastante informações, para que você possa, aí em casa, fazer o gerenciamento, e quem sabe, ajudar também a diminuir essa violência contra a mulher. Mas a gente volta daqui a pouco, no segundo bloco. Música Segundo bloco do Peça Comigo, falando sobre a violência contra a mulher. E eu convido a jornalista da TV Norte Tocantins, Mariana Ferreira, para participar do nosso programa de hoje. Olá, pessoal. Eu sou Mariana Ferreira, responsável pelo jornalismo aqui da TV Norte Tocantins. Olha só. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Justiça Tocantinense concedeu 4.397 medidas protetivas no ano de 2022. 2.094 mulheres foram vítimas de violência doméstica aqui no nosso estado. Em todo o Brasil, ainda segundo esse anuário, infelizmente, o que os números revelam não é nada positivo. Os feminicídios cresceram 6,1% no ano de 2022, resultando em mais de 1.400 mulheres mortas, simplesmente pelo fato de ser mulher. O que ainda vivemos é um machismo cultural e ele precisa ser quebrado. E um dos modos para que possamos ultrapassar essa barreira que eu considero arcaica é a educação. Aqui no Tocantins, ontem, um jovem de 18 anos bateu em sua namorada de 17 anos dentro da sua própria escola. Tendo o pilar aí a educação, como é que a gente pode discutir contra essa violência, discutir aí formas eficazes de combater a violência dentro das escolas? Esse é o meu questionamento de hoje para o Pensa Comigo. É interessante que a jornalista da TV Tocantins coloca porque nós estávamos comentando aqui no nosso intervalo que a violência contra as mulheres não tem faixa etária, não tem grau de escolaridade e também não tem renda. Pode ser tanto uma mulher pobre quanto uma mulher rica e que pode sofrer de violência muito grande. Recentemente nós tivemos o caso de uma celebridade que acabou sofrendo violência dentro da própria casa e pediu medida protetiva. A senhora, como advogada, poderia comentar um pouco mais sobre isso. Qual é a função que a medida protetiva tem, a eficácia dela? Nós tivemos uma mudança na lei 11.340, agora em 2023, sobre essa questão de medida protetiva. Cabe esclarecer que hoje em dia a gente não precisa, a mulher, a vítima de violência, ela não precisa mais de um processo de provas para ela conseguir uma medida protetiva. O principal motivo dessa mulher chegar até uma delegacia, até um juiz, até um ministério público, é o sentimento que ela passou, é o sofrimento que ela vem passando. Hoje em dia nós precisamos esclarecer que a violência contra a mulher, ela não se trata só de agressão física. Nós temos cinco violências que estão determinadas na lei Maria da Penha, que é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Se essa vítima, ela passar por qualquer uma dessas violências, ela pode sim ter uma medida protetiva determinada para a sua proteção. Essa medida protetiva, ela está também determinada na lei Maria da Penha. Ela tem vários casos, um dos casos mais comuns é o afastamento do agressor da residência. Nós temos também a medida protetiva que essa mulher, se ela for totalmente dependente do marido, o juiz, na mesma medida protetiva, pode determinar que ele pague uma pensão durante aquele período que ele esteja afastado daquela residência. Então, assim, hoje em dia, essa mulher, ela tem um amparo legal. É mais fácil para ela se proteger, afastar de uma violência mais grave. A repórter falou sobre o caso do aumento de 2022 para 2023 de feminicídio. Mas desde quando foi implantada a lei Maria da Penha, lá em 2006 até agora, nós tivemos uma diminuição do feminicídio em 10%. Só que é como a gente estava conversando no intervalo. O feminicídio, ele é a ponta do iceberg. A violência, ela começa aqui de baixo, ela começa com uma ofensa, ela começa com a diminuição da mulher. A mulher, ela é colocada em segundo plano, em segundo lugar. ele segurar o dinheiro daquela mulher, também é uma violência. Não deixar a mulher sair. Tem vários tipos de violência. E só a mulher que... normalmente isso acontece quando está somente os dois. Então, não tem... Ela não tem como provar que isso está acontecendo. Então, o que vale naquele momento para se determinar uma medida protetiva é a palavra da vítima, a palavra da mulher. Ela chega ou por declaração no Ministério Público ou indo até uma delegacia ou fazendo uma ligação para a Maria da Penha. Ela está pedindo socorro. Então, nesse momento, para a gente prevenir algo pior, é determinada uma medida protetiva. Depois, durante um processo que vai se avaliar a veracidade daquela situação. A gente vai aproveitar agora e convidar também o jornalista da TV Norte, Boa Vista, Roraima, Jonathan Souza, para participar também do nosso debate de hoje. Oi, pessoal. Eu sou o Jonathan, aqui da TV Norte, no SBT, em Roraima. E olha só, no estado de Roraima tem-se observado um aumento do número de denúncias de violência contra as mulheres. Isso pode ser resultado da rede de proteção que atua em defesa dessas pessoas. Elas estão se sentindo mais encorajadas para denunciar os agressores ou não? Eu queria saber do especialista, se ele puder esclarecer isso para a gente. Aqui no estado, infelizmente, tem um grande número de casos de violência contra as mulheres e principalmente são casos de migrantes e também de mulheres indígenas. Obrigado, pessoal. Até a próxima. A cultura machista estrutural é algo histórico não só no Brasil, mas no mundo. A gente cresceu numa Grécia antiga de 4 mil anos atrás, onde as mulheres nem cidadania tinham, as mulheres nem no censo entravam. Se você falava em cidadania em Atenas, você colocava a mulher como sendo um objeto inclusive sexual durante as guerras para satisfazer o ego masculino e só. Não havia esse tipo de questão estrutural de isonomia, de igualdade de direitos. Isso é uma conquista. Até mesmo numa França revolucionária do século XIX, isso não existia. A França, que é mãe do processo republicano, das revoluções liberais, não existia. Inclusive, uma mulher foi guilhotinada porque foi publicamente exigir os seus direitos. Então, a gente está falando de uma questão que é histórica, estrutural e que hoje é um desafio muito grande para as políticas públicas, porque desafia principalmente isso que é colocado em qualquer lugar. O Amazonas, por exemplo, a gente vê os casos de feminicídio hoje ainda altos, mas já foram mais. E as medidas legais, eu parto do princípio de que por mais que existam psicopatas às vezes lá na residência, existe um homem que desafia a lei, existe um homem que queira enfrentamento, eu vejo que a lei, mesmo ainda paulatina, ela tem sua eficácia. E a gente não vai conseguir, infelizmente, é uma questão para a gente dizer para o nosso telespectador, diminuir isso de maneira a curto prazo. Isso é educação, isso é política lá de baixo, isso é formação de base, mas eu acho que o trabalho que vocês fazem, eu provoco também essa discussão que foi falado inclusive de baixo do E. Hoje tem uma preocupação, que aí eu acredito que vocês três podem falar com profundidade. A mulher, muitas vezes, julgando o comportamento da mulher que é agredida. A gente acabou de falar da Ana Hickman aqui, que é uma mulher da alta sociedade, que denunciou uma agressão, que pediu medida protetiva e dividiu a opinião pública quanto aqueles que defenderam a posição dela e aqueles que a condenaram por achar que ela estava ali fazendo mídia, querendo clique, por ser uma celebridade, uma pessoa pública. E isso a gente infelizmente vê não só na alta sociedade, vê também na média e na baixa sociedade, nas baixas classes sociais, infelizmente. O que a gente pode mudar com relação a isso na opinião de vocês? Cabe esclarecer também que na classe alta são as que é o índice menor de denúncia. Elas sofrem caladas, com medo da exposição, com medo de tudo que pode ser. São as que mais se calam. A Viviane pode esclarecer isso, é o índice que tem menos procura na delegacia, são as mulheres de classe mais altas. mas não é porque elas não apanham, não é porque elas não sofrem violência, é porque elas têm medo da exposição. Exatamente, o julgamento que é feito da sociedade é muito grande, porque você entende que a mulher rica, a mulher de classe média alta, ela não sofre violência, pelo contrário, a violência é extremamente democrática, ela não escolhe, ela vai do muito miserável ao muito rico. E o que ocorre nessa situação dessa mulher específica? Existem vários interesses por trás, existe um relacionamento em que tem bens, existe um relacionamento em que ela tem uma posição social, muitas vezes essa mulher que vem para o encaminhamento da Ronda Maré da Penha, ela tem dificuldade de receber a nossa equipe, porque a nossa equipe está com uma viatura caracterizada, policiais fardados, com o braçal identificando o programa, então você vai fazer com certeza a linha de que essa mulher está sofrendo violência, ela está recebendo a visita de uma equipe da Ronda Maré da Penha, uma equipe especializada no acompanhamento das situações das mulheres em violência e ela se recusa, então você entrar num condomínio de classe média alta, um condomínio de alto padrão, é sinalizar de que aquela mulher está sendo vítima de violência e muitas vezes elas não querem um acompanhamento da Ronda Maré da Penha, de fato a doutora realmente colocou um ponto importante. Eu só queria ressaltar dois fatores que são muito importantes, porque o alcance nesse sentido do que eu falo da psicoeducação das pessoas entenderem esse contexto social, aquele ditado em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não, em briga de marido e mulher a gente mete a colher porque a gente pode estar salvando uma vítima de feminicídio e ressaltar que quando uma se manifesta, então assim, o boom que o caso da Ana Hickman está trazendo de positividade é muito maior do que o sofrimento do que ela vivia, porque o engajamento de mulheres que passam a se identificar é muito maior do que qualquer outra coisa e é isso que é o importante quando uma mulher denuncia no mínimo cinco conseguem sentir mais coragem para ir lá e denunciar não, se ela foi eu também vou se ela conseguiu eu também vou e quando a gente tem os casos de sucesso que a gente mostra que a gente coloca que os resultados foram alcançados isso é libertador no sentido de alimentar a certeza do caminho que nós estamos trilhando nessa causa e mais ainda dessas mulheres que podem se associar para construir políticas em comunidade políticas em lugares públicos nas escolas por exemplo porque hoje em dia a gente tem vários programas da Maria da Penha vai à escola para ensinar mulheres meninas a identificarem e também poderem denunciar situações que acontecem com elas e com seus familiares então é um processo de mudança que depende muito também da gente avaliar essas posturas de casos que acontecem como positivos para que a gente possa construir novas formas de atuação vocês acham que a dependência é um fator que também atrapalha muito nesse processo porque a gente está falando de casais eu vou passar para o Atras também complementar e dar um outro jargão mas tem outros entes aí né a gente tem o padrasto que molesta que violenta e tem outras tem o patrão e por aí vai né porque a gente como a Tênis Viviane falou a violência é democrática extremamente então pai filho irmão namorado avô colega de trabalho patrão empregado quer dizer tudo que for do aspecto masculino que pode afetar sim nós temos assédio moral assédio sexual o assédio moral é aquele que o patrão ele assedia a funcionária né nós temos a perturbação nós temos aliás o assédio sexual o assédio moral é aquele aquele indivíduo que é destrata aquela funcionária nós temos a mulher é triste né a mulher vem sofrendo durante toda a história a mulher ela recebe menos do que o homem né vocês podem consultar a mulher ela recebe menos do que o homem ela sofre mais ela por conta de outras mulheres julgarem ela também a Viviane estava explicando aqui uma das maiores dificuldades dessa mulher chegar até uma delegacia é essa exposição que ela tem e não pense que ela está preocupada com o julgamento de outros homens não ela está preocupada com o julgamento da outra mulher sempre vai ser assim né a mulher sempre tem uma disputa com a outra mulher a gente precisa acabar com isso se você está vendo como a doutora falou se você está vendo uma briga uma mulher do lado do seu apartamento apanhar ligue faça uma denúncia até porque essa denúncia ela não precisa mais de ser representada se você tem uma violência física é uma ação incondicionada a representação as ações que são condicionadas a representação são por violência moral mas a violência física qualquer um de nós podemos fazer uma denúncia e esse processo vai seguir a lei Maria da Penha vai batê-la no apartamento da sua vizinha e você pode estar salvando a vida dela isso é muito importante não se cale não se cale recado dado a você agora no final do nosso segundo bloco recado dado não se cale daqui a pouco nós temos o terceiro bloco não se cale contra a violência contra a mulher terceiro bloco de hoje do Pensa Comigo falando da violência do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres presença da tenente Viviane Farias da doutora Suzane Lacerda e também da doutora Lenara Muniz estamos no nosso último bloco o professor Davidson Cavalcante tem uma pergunta para quem sabe fazer o fecho desse nosso programa para outros programas também sobre o tema a doutora Lenara pode falar a gente abordava no intervalo sobre a lei de violência psicológica depois a doutora Suzane pode falar do ponto de vista legal e aí Viviane coloca a experiência do dia a dia porque o que acontece às vezes a informação ela chega distorcida muitas mulheres infelizmente estão inseguras quanto como denunciar certos tipos de violência e violência física a gente vê ela é muito mais testemunhal e às vezes até pela forma como ela é transmitida ela é mais brutal mais essa violência silenciosa que é o assédio moral importunação sexual o assédio moral principalmente no ambiente de trabalho que envolve essa relação de poder esse mecanismo de controle muitas mulheres eu vejo que ainda tem dificuldade em denunciar esse tipo de abuso qual seria a melhor alternativa para que ela tivesse segurança já que hoje não precisa ter testemunhas no aspecto dependendo do caso mas para que ela possa alcançar um padrão de segurança e ter os seus direitos respeitados diante disso que a gente observa que isso é muito silencioso mas é corriqueiro isso acontece e é cotidiano só não vem com a mesma proporção que às vezes uma denúncia física uma violência física o tem e aí eu acho que a senhora pode falar com propriedade sobre isso eu vou até para que eu seja breve eu vou focar explicando especificamente para a mulher que vive isso ela é tão sutil que o principal recado que eu quero deixar é você não é a responsável pelo cara está falando aqueles horrores para você no seu ouvido não é a sua roupa não é o seu sapato não é o seu corte de cabelo que faz ele despertar esse tipo de frase que você fica ouvindo ouvindo no seu trabalho para ser uma importunação sexual ou por exemplo num relacionamento abusivo que é o que muitas vezes vai desencadear a violência física que é a violência psicológica ou ouvir frases do tipo você é gorda feia quem você acha que vai ficar com você ah se você acha que você vai conseguir ficar sem mim não vai porque você sem mim não é ninguém esse tipo de frase isso tudo já configura a violência psicológica e esse tipo de reflexão que ela faz no sentido de achar que é ela que precisa mudar para que ele pare começa a ser o ponto principal para que ela crie o alerta que ela está vivendo a violência psicológica então esse é o recado se ela achar que ela está precisando mudar não é porque o formato do tipo de relacionamento que a pessoa quer colocar é o que está gerando a violência psicológica porque ela é sutil ela é como se não tivesse nada acontecendo é muito importante isso que a doutora falou porque um feminicídio ele não acontece do dia para a noite ele tem uma violência verbal ele tem o primeiro apertão no braço ele tem um enforcão ele tem uma agressão física um tapa então antes de chegar até isso de uma mulher perder a sua vida ou de você ver uma amiga sua passar por isso faça uma denúncia o nosso estado é pioneiro eu estou muito orgulhosa do estado que eu sirvo porque nós trabalhamos nessa causa e nós estamos vendo o resultado você falou sobre o assédio moral nós temos o assédio moral o assédio sexual a importunação sexual isso é no âmbito de trabalho tivemos um caso agora do 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 um gerente da Tumpex não sei se vocês viram é importante você denunciar porque na maioria das vezes o assédio sexual você não foi a primeira esses canalhas que estão em algum cargo superior eles sempre agem de forma corriqueira então denuncio que com certeza vai aparecer uma outra colega que também sofreu assédio sexual nós tivemos nesse caso várias mulheres que denunciaram esse cidadão então é isso o que nós podemos dizer é que a lei Maria da Penha veio para violências domésticas é importante esclarecer também que houve uma mudança porque hoje em dia antigamente nós estávamos tratando só do ambiente doméstico quando era o marido quando hoje em dia não nós tivemos um caso agora mês passado de uma nora que agrediu uma sogra e ela está sendo julgada pela lei Maria da Penha então assim vamos esclarecer está com alguma dúvida joga no Google onde eu posso fazer uma denúncia da lei Maria da Penha onde eu posso fazer uma denúncia contra a mulher aqui no nosso estado nós temos várias delegacias nós temos vários locais de apoio a essa mulher você tem casa de abrigo você não precisa ficar no mesmo ambiente que esse homem nós temos medidas protetivas que fazem esse homem se afastar de você esse agressor se afastar de você nós temos medidas que fazem ele pagar pensão para você pagar pensão para o seu filho enquanto ele estiver afastado de você até que seja realizado a sentença desse julgamento então nós temos várias medidas ah porque ele é policial a primeira determinação da medida protetiva é ou não é Viviane é que tire a arma desse policial então com aquela arma ele já não vai poder fazer nada com você então vamos procurar vamos denunciar e mulher sororidade feminina vamos nos unir vamos salvar a nossa amiga vamos salvar aquela mulher que você sabe que tem sofrido é só esse meu recado que eu quero deixar para vocês muito obrigada Tenente Viviane Farias ótimo importante ressaltar que a denúncia ela é importante a lei maré da penha medida protetiva salva vidas se você for analisar o histórico e perfil das mulheres que foram vítimas de feminicídio do ano passado para cá essas mulheres nunca pisaram na delegacia elas nunca entraram na rede de proteção então você analisa que essas mulheres são aquelas que estão invisibilizadas que não conseguiram fazer uma denúncia então a medida protetiva ela é importante e ela é eficaz sim uma mulher que se sente no ciclo de violência nos cinco tipos de violência que a doutora colocou aqui patrimonial moral física psicológica e sexual essa mulher precisa urgentemente fazer um boletim de ocorrência ela não precisa mais nem fazer o BO ela não gera mais um inquérito policial ela simplesmente só solicita as medidas protetivas então é importante que ela procure as delegacias especializadas no combate aos crimes contra as mulheres de violência doméstica o Disque 100 é um número importante em que a pessoa faz a denúncia e ela não precisa se identificar o Disque 180 também é um canal de denúncia aqui nós temos o número da Ronda Maré da Penha que é o 988422258 nós estamos também no Instagram Ronda Maré da Penha Amazonas nós temos um e-mail é rondamaredapmp arroba am.gov.br então façam a denúncia a medida protetiva salva vidas quero já antecipar antes do final do programa já convidá-las para um outro programa do Pensa Comigo porque o assunto não encerra por aqui não termina por aqui tem muito ainda para a gente discutir sobre a violência contra as mulheres professor Davidson eu acredito que a gente tem que agradecer mas é bom passar para a doutora Lenara fazer as considerações antes da gente fechar pode ir reforçar tudo que já foi falado de não se calar se denunciem as mulheres às vezes eu vejo nos atendimentos que elas acham que porque elas vão denunciar a violência vai ficar maior não muito pelo contrário exatamente porque ela denuncia esse homem fica com a certeza de que agora ela está sendo identificada então se ele encostar nela o problema vai vir maior então denuncia a procuradoria especial da mulher está lá na assembleia legislativa só buscar a gabinete da deputada Alessandra Campelo segundo andar estamos lá recebemos denúncias e estamos lá para fazer os acolhimentos cabe esclarecer o que a doutora falou sobre a medida protetiva se ele descumprir uma medida protetiva e se aproximar de você ele pode ser preso em flagrante ligue para a Maria da Penha olha ele está aqui eu tenho uma medida protetiva ele não pode se aproximar de mim ele pode ser preso em flagrante é um descumprimento de uma medida determinada por um juiz então ele não vai mais importunar você eu acredito que para a gente fechar eu queria primeiro agradecer a tenente Viviane a doutora Lenara a doutora Suzana são três instituições né atlas extremamente importantes aqui no Pensa Comigo a OAB a Assembleia Legislativa do Amazonas e a Secretaria de Segurança Pública a Polícia Militar aqui sendo representada levar os nossos cumprimentos a deputada Alessandra Campelo por ter cedido esse espaço para a gente espero na próxima que vocês estejam aqui inclusive a própria deputada quando puder e dizer só para fechar aqui assim agora vou dar uma de filósofo né uma vez eu fui abrir a porta de um restaurante para uma mulher desconhecida passar na minha frente ela estranhou ela olhou para mim meio que assustada como quem diz assim agradeceu mas o comportamento dela traduzir espanto e eu acredito que aí é o primeiro passo para a gente entender como as relações humanas funcionam quando você tem a gentileza de entender quem você é no espaço social as coisas mudam a educação é isso então tratar com gentileza tratar com educação entender que não é uma disputa homens e mulheres cada um tem seus papéis tem sua representação isso não é um peso de forças a gente começa a mudar por aí mas enquanto isso não acontece denuncie não se cale se você é vítima de abuso vá lá as instituições estão de portas abertas para lhe receber Pensa Comigo fica por aqui lembre-se ligue para o número 100 ou 180 e faça denúncia contra a violência denúncia contra a violência às mulheres fique até o próximo programa do Pensa Comigo Pensa Comigo